Programa Atividade Chegando para mais uma edição Nesta segunda-feira, dia 18 de outubro De 2021 Olha a velocidade implacável do tempo 18 de outubro O outubro está dando tchau para todos nós Chegando aí o novembro Proclamação da República Depois vamos nos encaminhando para o dezembro Mês 12, Natal, Ano Novo E depois janeiro, fevereiro Férias, graças a Deus, para quem pode Então te liga A Covid está aí Atenta, levando muita gente embora Lamentavelmente Então, olha aqui Algo em gel Muitas vezes durante o dia A máscara não abre a mão dela Aglomerações, deem pensar Faça a sua parte com absoluta responsabilidade Porque senão, minha gente É muito complicado E chegaremos no fim do ano Sem as condições que a gente está Mais ou menos visualizando Pretendendo confraternizar Entre família Num ambiente social Num ambiente corporativo No trabalho Mas você tem que fazer Com absoluta responsabilidade A sua parte Vamos adiante Dizendo que estamos aqui Com o patrocínio do Banho Sul O Grande Banho do Sul E Grupo Zafre 86 anos Também frisando Sublinhando Que hoje é o dia do médico Olha, minha gente É uma das atividades No planeta Mais sublimes Por que faz o médico? O médico nos cuida Todos nós Desde a hora que nascemos Dependendo de qual a sua atividade Sua especialidade Enfim E o que ele faz? Ele preserva a vida Estende a vida Muitas vezes O velhinho lá de cima É superior a todos nós Mas o médico Está aí atento É um escudeiro Da nossa vida Da nossa saúde Então olha aqui, minha gente Que atividade linda Bonita, maravilhosa Então toda a nossa homenagem Hoje aos médicos No dia dos médicos Estamos aqui com o doutor Carlos de Zaya Filho Presidente do Kremers Conselho Regional de Medicina E também estamos aqui Com o doutor Exatamente Doutor Marcelo Melzer Teruquim É médico também Cirurgião vascular E membro das sociedades brasileiras De trombose E hemostasia E de cirurgia vascular Que vão conversar conosco Ao longo do programa Mais o competente Nosso comentarista E também apresentador Silvio Lopes Jornalista e economista Vamos adiante Então passando pelo esporte Pelo futebol Dizendo que O Grêmio Ganhando 3x2 Do Juventude Derrubou um treinador Ninguém manda perder para o Grêmio Perder para o Grêmio Então esse cotejo Era um confronto direto E ele não resistiu Mas já está empregado Essa é a grande dança Dos técnicos do Brasil Eles fazem acordo Porque a CBF Veda Certas negociações Recisões e tal Mas quando há um acordo Entre clube E treinador Pode Só que esse acordo Normalmente é fake É truque Como se diz E ele já está Na América de Minas O Silvio Lopes Opa Que bom né É um bom treinador Agora o Juventude Está pegando exatamente A coisa da dupla Grenal É uma situação Troca de treinador E o Juventude É um bom time O Juventude é um time Bem organizado É claro que O campeonato brasileiro Pela extensão que ele é É muito grande Então precisa ter um plantel De uma qualidade superior Então é complicado O Grêmio mesmo Tem um bom time Bons jogadores E está nessa situação Exatamente por isso Também por uma certa Desorganização Mas sobre o jogo do Grêmio José Silva Eu sei que tu ia me perguntar isso Nós falamos aqui Na sexta-feira E eu disse que Mais importante Que o treinador O Mancini Era o O dirigente O Denis Abraão O Denis Abraão O Denis Abraão O Denis Abraão Motivou o vestiário Ele uniu o vestiário Mostrou para os jogadores Pô, os caras ali Que ganham menos Ganham 500 mil reais Quer dizer, os caras E sabem jogar bola Estão no Grêmio Porque sabem jogar bola Então o mínimo De organização E de motivação Para mim Foi suficiente Para o Grêmio despertar Eu acho que o Grêmio Pode agora A partir de agora Nesse momento Tem uma semana inteira Para treinar E o Mancini É um treinador Que visa exatamente O ataque O Grêmio precisa Ganhar as partidas Então eu acho Que o Grêmio Poderá ter o rumo Definido nas próximas rodadas Com relação ao Internacional O Internacional Tem um bom time de futebol Não tem grandes craques Mas tem um bom time Internacional O Internacional De certa maneira Dominou o Palmeiras E houve aquele evento Lá do jogador Edenilson Que perdeu a cabeça Não pode perder a cabeça Um jogador Consagrado Um jogador Que ganha também Mais de 500 mil reais Um jogador Que é o ídolo Do Internacional É o melhor jogador Do Índia Selecionete É E aí foi para a seleção Veio e fez essa Cometeu essa loucura Deixou mal o Internacional Mas o Internacional Está com um bom time O Internacional Tem um sistema de jogo O Internacional É organizado E se vê Que é um time bem treinado Que não acontecia Com o Grêmio E que de repente Poderá acontecer A partir de agora Com um treinador Que também É disciplinador Mais o Denis Abraão No vestiário E eu acho que o Grêmio Fecha todas Para ter uma retomada No campeonato E evitar Disputar o ano que vem A Série B Perfeito Sem tirar nenhum mérito Do meu amigo Denis Vieira Abraão É um baita gremista Já ocupou posições importantes No Grêmio Porto Alegrense Em vários setores Vice-administração No futebol O grande conselheiro Foi meu parceiro No conselho Muitos anos E é um grande dirigente Do Grêmio Um super gremista Sem tirar méritos Dele e do Sérgio Vasques E também do próprio Treinador Wagner Mancini Que chegou lá no Grêmio Eu entendo Que havia Um boicote Ao Felipão O desempenho Pode ter sido Todo projetado Dinamizado No vestiário Aquela coisa toda E não pudemos Mais perder Não pudemos Mais empatar É a juventude É direto Mas tem esse E esse componente Também Também Olha aqui É impossível O que vinha acontecendo Com o Grêmio Então independente De Mancini De nova direção Tem esse componente Aí sim O futebol Ele é traiçoeiro E o vestiário É complicado Quando esses boleiros Não querem Não adianta dizer Para ele Que tu ganha 500 Ganha 800 Que eles tem lá dentro Uma armação Entre eles Que eles viram Um exército Contra a direção Contra o treinador É muito complicado Muito complicado Eu acho que isso aí Sem dúvida Estava acontecendo Lá no Grêmio Português Aliás o Filipão Não devia ter aceito Esse convite do Grêmio Já está com muito dinheiro Está com burro na sombra Rico Não precisava pegar Esse dinheiro Depois daqueles 7 a 1 Aqui no Grêmio Que ele tomou Na seleção brasileira Tá bom Então eu acho que ele foi infeliz Não precisava fazer isso aí Para o Grêmio Português Se criou um baita prejuízo Para o Grêmio O senhor Luiz Felipe Escolari Carlos Isaia Filho Presidente do Grêmio A gremista Como é que vê o seu clube aí? Veja bem Ontem nós tivemos dose dupla Primeiro o jogo do Inter E para nós gremistas Foi muito bem Sim Palmeiras fez um carinho E depois a nossa redenção O nosso início De uma escalada Que eu espero Que a gente vá Nesse rumo Acho que foi Um domingo Perfeito Para nós gremistas Vamos seguir Vamos tentar Um domingo raro Interacional Perder e o Grêmio Ganhar é raro É não É raro esse ano Mas a gente já tem Toda uma tradição O Grêmio Pela sua dimensão Sua estrutura Pelos seus investimentos Seria ridículo Eu diria O Grêmio Não classificar Pelo menos Para o campeonato brasileiro Ou seja Seria Os grandes do futebol brasileiro Um elenco como esse Com essa qualidade Com esse custo De 15, 16 milhões Por mês Cair para uma série B Minha gente Pô Fecha as portas E ia também Vamos dizer assim Empanar Botar uma grande Fumaça Na gestão Do nosso Grande Presidente Romildo Bolsar Júnior Que fez um Exemplar trabalho Lá no Grêmio Porto Mas a propósito Falando em internacional Nós temos aqui O doutor Marcelo Melzer Teruquim Que é colorado É o único que tem nessa bancada Mas enfim O que o senhor vê aí No seu clube Tem boas perspectivas Ingressar daqui a pouco No G6 Aquela coisa toda Não Eu acho que o Inter Deu uma melhorada Deu uma ativada Né Eu acho que deu Com a troca Melhorou a preparação física Que eu acho que é importante Eu acho que o Paulo Paixão É um cara ótimo De vestiário Ele ajudou na parte anímica Que o time estava Meio Claudicano Exato Meio atrapalhado E então Devagarinho Foi pegando confiança Que eu acho que é o que Está faltando um pouco No Grêmio Né Com uma boa Um bom plantel Mas Está atrapalhado E A camisa está pesando Nessa situação aí Acho que o Grêmio Também foi prejudicado Porque ele Acabou se atrasando Em relação aos outros Em função de menos jogos Isso aí Depois para buscar Mais adiante Não é fácil E o Inter Eu acho que Ontem Fez um bom jogo Eu acho que O pênalti Foi um azar A bola bateu Na mão do Cuesta Acho que não Não foi proposital Mas Ele bloqueou A bola E foi O pênalti Bem marcado E o Edenilson Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Talvez não tenha visto O lance E veio meio condicionado Achando que o outro time Seria Seria beneficiado Pelo juiz E acho que ele Depois pediu desculpa Para a torcida Para a direção Foi infeliz a manifestação Ao árbitro Foi uma coisa Uma coisa meio Meio assim Meio sanguínea Mas acabou prejudicando o time Então Mas eu acho que devagarinho Acho que o Inter Está bem encaixadinho Acho que Vai Acho que vai pegar uma vaga Na Libertadores Perfeito Só que Pelo que se examina O treinador de 2022 Não será O Aguirre Porque segundo as informações Que vem Do seu país Ele será Em dezembro Convidado a assumir a seleção Mas enfim Talvez até antes É não Diz que até as finais Agora vai o atual treinador Depois ele estaria já Meio que comprometido E tal Conversado já Com a direção Da Federação Uruguaia Vamos ver o que acontece É um baita treinador Ele acertou Aqui o elenco colorado Muito bem De futebol Está bom então Vamos adiante Dizendo Nós vamos falar aqui Do Banresul Nosso patrocinador O Banresul Que diz o seguinte Veja as vantagens Do crédito consignado Na mensagem Do Banco do Estado O Banresul Que é o nosso banco O banco estende a mão Para todos nós Pessoa jurídica Pessoa física Com taxas civilizadas Olha aqui Crédito consignado É no Banresul Veja aí Boa notícia Muito bem Vamos adiante Então falando Sabe de quem Sponchiado Jardini Grupo Sponchiado Jardini Olha aqui minha gente Chevrolet É um exemplo Modelo de grupo No país Quase centenário Olha aqui A Chevrolet Sponchiado Jardini É conhecida como A revenda que não perde negócio É verdadeiro isso Sabe São oito lojas no estado Duas em Porto Alegre Cachoeira do Sul Caxias do Sul Bento Gonçalves Ijuí Passo Fundo E Erechim A Chevrolet Sponchiado Jardini Valoriza o seu usado Na troca E sempre tem As melhores condições Para você comprar O seu carro zero Ou seminovo Então você vai Numa das revendas Jardini E você não perde negócio Porque ela tem As melhores condições Você entra e não sai Sem realizar o seu Melhor negócio No campo dos automóveis Então te liga Um seminovo Ou um zero quilômetro É exatamente Chevrolet Sponchiado Jardini Que é conhecida Como a revenda Que não perde Negócio Muito bem Adiante E vamos Falando exatamente De Sucos Petri Que é a bebida De todas as estações Seja natural Beba Sucos Petri Uva laranja Sem adição de água Açúcar Sem conservantes Ele é 100% natural Mas vendido Portanto O mais consumido Sua sede Pede saúde Pede o melhor Pede Sucos Petri A bebida De todas as estações Aliás Mais uma vez Eu quero agradecer A confiança de Sucos Petri Da direção da empresa Que em janeiro Nós comemoramos 29 anos Sempre ao vivo Do nosso programa Atividade 29 anos Vamos combinar Que é É um mérito Meu E eu agradeço demais A empresa Sucos Petri Muito bem Que é a bebida De todas as estações Seja natural Beba Sucos Petri E o armazém do queijo Está aí Minha gente Daqui a pouquinho Você vai ver A fachada Do armazém do queijo Uma das últimas vezes Porque vai mudar A clientela Do armazém do queijo Vai ter assim Uma novidade Extraordinária Essa aí vai desaparecer É mais 10 dias Eu vou mostrar outra Para vocês Porque está De mudança O armazém do queijo Em pó e gourmet Padaria Queijaria Mercéria Gourmet Em Porto Alegre Uma ótima oportunidade Para quem apreciou O sabor da Serra Gaúcha Aqui na capital Onde é que fica Hoje na rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis Tá Aberto de segundas Ao sábado Às 9h30 Às 19h30 Domingos E feriados Fechado Lá você encontra De tudo E mais um pouco Que João Tumeleiro Traz para todos nós De Porto Alegre Da Serra Gaúcha Especialmente lá de Bento Geleias Doces Patês Vinhos Camarão Pato Marreco Salmão Cestas para presentes Espumantes Champanhas Importados Nacionais Queijos Frios Importados Nacionais Especiarias Importados Nacionais Só coisa boa E outra coisa Teleentrega de primeira grandeza Motoqueiro civilizado Só coisa boa Com armazém do queijo Empório Gourmet Comandado pelo empresário João Tumeleiro Neto Então em breve Novidades Se eu digo mais 10 dias Teremos aí então A nova fachada Do armazém do queijo Empório Gourmet Em novo endereço Maravilhoso Muito melhor Do que está acontecendo hoje Que já é espetacular Então imagina Melhorando Então te liga Com armazém do queijo Do João Tumeleiro Neto Esse empresário Especialista Em gastronomia Da Serra Gaúcha Que trouxe essa Especialidade Para todos nós Aqui em Porto Alegre Muito bem Meu amigo Carlos Isaia Filho Presidente do Cremers Conselho Regional de Medicina Do Rio Grande do Sul Dia dos Médicos Parabéns A todos aqueles Que pertencem ao Cremers E a todos os médicos Aqui do Rio Grande do Sul Da AMRIGS Do CIMERS Do Brasil Do mundo Por que não Eu não sei se o dia do médico Se é mundial Ou se é só no Brasil Até nem sei se é Até é uma informação Que eu não sei te dizer Mas enfim Aqui no Brasil É todo o país Dia 18 Perfeito Muito obrigado Silvio Obrigado mesmo Obrigado mesmo Nós esse dia do médico Nós lá do Conselho Nós estamos colocando Como um dia De agradecimento Muito obrigado Muito obrigado A população Que cada vez confia mais Em nós médicos Nós fizemos uma pesquisa A questão de dois meses atrás Em plena pandemia E a confiança E a confiança Nos médicos Na população gaúcha Chegou a mais de 90% Isso nos traz Uma responsabilidade Muito grande Maior ainda Muito obrigado A todos nós Médicos Trabalhamos muito Continuamos trabalhando Cada vez mais E agora Numa função De buscar As pacientes Para os aspectos De prevenção De tratamento Pacientes crônicos E assim por diante Muito obrigado Aos gestores Na área de saúde Que procuraram Oportunizar Dentro do possível E das necessidades Condições melhor De trabalho Para nós Médicos Naquele objetivo De salvar vidas Muito obrigado A toda aquela equipe De trás Médicos Farmacêuticos Biomédicos Biólogos Que trabalharam Arduamente Na busca da vacina Na busca de novos medicamentos Na busca de novos protocolos Para dar maior suporte A assistência médica Então eu diria Silva Sim Que hoje é um dia De agradecimento Muito bem Nós estamos Cada vez mais Trabalhando Em cima Daquele juramento Que nós fizemos Lá quando Nós formamos O juramento Hipocrático Juramento esse Na verdade Que nós estamos Jurando diariamente No atendimento Dos pacientes Muito bem Eu agradeço Eu agradeço também E digo Eu em nome Do programa Atividade 29 anos E também Da comunidade E também Dos telespectadores Do programa Atividade Ao trabalho Ao trabalho Exaustivo Dos senhores Em qualquer Campo Qualquer Atividade Qualquer Especialidade Da medicina Que estão Sempre 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 Especialmente Sem falar Na covid Que foi Uma entrega Absoluta Como sempre Mas a covid Porque o risco Era iminente Dos médicos Quando ele trata De um paciente Que está com Um problema Assim Assim É uma coisa Mas a covid A pandemia Botava os médicos Também no mesmo risco Dos pacientes Ou mais Porque o paciente Já estava Contaminado Infectado E o médico Corriu o risco De se infectar Com todas as proteções Devidas Mas eu agradeço Em nome de toda Essa comunidade Coletividade Telespectadores Aos senhores Que estão sempre De prontidão Na defesa Da nossas vidas Muito obrigado Muito obrigado A todos nós Perfeito Doutor Carlos Isaia Filho Nós temos aqui Pesquisa do Cremes Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Rio Grande do Sul Que aponta Essa confiança Absoluta Da população Nos médicos Isso é muito Importante Essa empatia Entre paciente Médico Médico e paciente Nós a cada Dois anos Lá no Conselho Fizemos Contratamos Uma firma Especializada Em pesquisa E procuramos Saber duas coisas O que que os médicos Pensam dos médicos O que que os médicos Pensam Da atividade Do Conselho E também Qual a percepção Da população Frente aos médicos E frente ao Conselho Confesso Confesso Que Nós tivemos Um pouco Relutantes Em fazer Essa pesquisa Esse ano Porque Nós estávamos No meio De uma pandemia Certo E não sabíamos Qual seria O tipo De resposta E qual a Fidelidade Desses resultados E surpreendentemente O índice De aprovação Da população Frente A classe médica Foi superior A 90% Puxa vida A aceitabilidade Dos médicos Frente ao Conselho Também foi Muito alta Certo O que nos deixa Muito tranquilos E que nos faz Também fazer Todo um plano De ação De trabalho Para os próximos Dois anos Em cima dos resultados Dessa perfeita Nós temos que ter A percepção Das pessoas Dos colegas E da população Para que a gente Possa trabalhar Dentro de um Mesmo nível E de um caminho Certo Por que? Nós queremos Vida Nós queremos Poder beneficiar A população Da melhor Forma Possível E nós Precisamos Dar uma coisa Extremamente Importante Segurança O meu paciente A população Tem que estar Segura Nós temos Sim Uma das melhores Classes médicas Sob o ponto de vista Técnico Desse país E em cima De outros países Também Nós temos Que trabalhar Assim E nós temos Que demonstrar Essa confiança Doutor Carlos Zaya Essa pesquisa E essa aprovação Digamos assim Quase que maciça Da população Os médicos Não era De se esperar Diferente Porque na verdade Como o senhor mesmo Falou A classe médica Do Rio Grande do Sul Ela tem pontificado Ao longo dos anos Como a de maior Qualidade médica Do Brasil Eu digo isso Até porque eu tenho Uma experiência Muito grande Com os médicos Na década de 70 Eu fui assessor De imprensa Criei assessoria De imprensa Da Amriggs A época do doutor Harry Greff Foi presidente Da Amriggs Grande presidente Psiquiatra E tal Depois fui presidente Do Inampes Através do Doutor Jair Soares Que o levou lá Para a secretária-geral Da presidência Aliás do Inampes Então a classe médica Já demonstrou isso Eu estava falando agora Sobre essa pesquisa Essa aprovação Da população Eu me lembro Que Winston Churchill Quando ele derrotou O exército de Hitler Ele tinha um exército Que era 10% do Hitler O exército Sem condições mínimas Para derrotar O poderoso E temível exército De Hitler Ele derrotou E aí ele disse E ficou essa frase Na história Que assim Disse O Winston Churchill Em relação A essa vitória Sobre o exército De Napoleão Aliás de Adolf Hitler Nunca tantos Deveram tanto A tão poucos Isso se atribui Também à classe médica A classe médica Que aqui não sei quantos Milhares de médicos Tem Mas eles tiveram Uma guerra Nessa Covid Foram muitas vezes Maltratados pelo poder público Alguns segmentos Que tentaram Desmoralizar o ato médico A relação sagrada Do médico Com o paciente De qualquer maneira Parabéns à classe médica Que na verdade É guerreira E sobretudo Ela sempre esteve A favor da população E sempre defendeu Aquilo que é sagrado Entre ele e o paciente O código de ética médica Muito obrigado Silvio A gente procura Fazer o melhor Certo? E no fazer o melhor Nós temos sempre Dois aspectos Que constantemente Nós estamos avaliando Tentar dar a melhor Prática médica Possível E por outro lado Não prejudicar É a base Do juramento Hipocrático Sem falar que Nós temos também Que respeitar O nosso paciente O respeito À autonomia E é em cima Desses três princípios Que são os princípios Prima face Da bioética Que nós estamos Trabalhando Cada vez Mais E não esquecendo Que o quarto Princípio É a justiça Que tem toda Maleabilidade Do julgamento Muito bem Médico Marcelo Melzer Teruquim É um cirurgião Vascular De primeira grandeza Eu digo o seguinte Eu lhe pergunto o seguinte Como é que o senhor vê O desempenho Do seu conselho Conselho de regional De medicina Do Rio Grande do Sul Eu já ia me manifestar Dizendo que o nosso Cremers aqui Ele fez Desde o começo Da pandemia Uma coisa assim Que para nós Médicos Que seguiram O atendimento Durante a pandemia Que foi assim Maravilhosa Que talvez A população Nem se dê conta Né Que foi A criação Do receituário Médico Atestado Médico Solicitação De exames Né Certificado Então isso Para a gente Que seguiu Atendendo Durante a pandemia Muitas vezes Online Né Foi um facilitador Para a gente Médico E para todos os pacientes Então Sim A gente só pode Agradecer Ao Doutor Carlos Aí Né E toda A equipe Do Cremers E eu acho Que foi bem Possivelmente O primeiro Porque a gente Lida com colegas De todo o Brasil Que fez isso Eu nem sei Se outros Conselhos Seguiram Nessa 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 ideia Mas assim Foi uma coisa Espetacular Que nos ajudou As farmácias Aceitavam Os O pessoal Quando tinha que se afastar Do serviço Por doença Por covid Estava ali O nosso atestado Com o QR Code Uma perfeição Assim Foi uma Uma coisa Assim Que foi incrível A gente Nos ajudou Absurdamente Foi uma coisa Excepcional Que belo depoimento Do médico Welser Aqui conosco Com certeza A gente agrece É toda uma vitória Do conselho Na verdade Foi uma ideia Da gestão anterior Que a gente se manteve Está se aprimorando Cada vez mais Nós estamos Nós estamos agora Trabalhando muito Forte Está sendo muito Difícil Que a gente possa Também implantar No sistema As receitas Controladas Certo Para dar maior Alívio Principalmente Aos psiquiatras E assim por diante Está sendo difícil Mas a gente vai chegar lá E é um exemplo Que muito bem colocasse Marcelo Que já está sendo Seguido Por outros Conselhos E muito provavelmente Deva ser seguido Também pelo Conselho Federal De Medicina É uma atitude Importante Está facilitando E certamente Busca o que? Basicamente Beneficiar o paciente E dar ao médico A oportunidade Que ele possa sim Levar esse benefício Até lá Doutor Carlos A classe médica Aqui no Rio Grande do Sul E como eu falei Anteriormente Eu acompanho há muitos anos Há três décadas No mínimo Ela sempre teve Nas suas instituições De representação Por exemplo CRIMERS RIGS Sindicato Médico Sempre teve lideranças Como a do Carlos Doutor Carlos Isaia Filho Lideranças positivas Lideranças que Agregam E fazem com que A classe médica Seja muito bem Representada Como é que são forjadas Se é que existe Um caminho Concretamente Pavimentado Como é que são forjadas Essas lideranças médicas O senhor se formou Por exemplo Na experiência No contato Com outras lideranças Porque na verdade Como o senhor falou Isso é realmente Importante E ratifica a realidade A classe médica Gaúcha É a principal do Brasil A mais qualificada Do Brasil E também as suas lideranças Você colocou um aspecto Bem interessante Porque A grande maioria Dos cursos universitários Tem cadeiras de gestão A medicina não tem Não tem Exatamente E a gente dizia anteriormente Assim O médico é um péssimo Administrador Porque não teve formação Mas em função Disto Houve a busca De gestão Certo E o exemplo Que nós temos Principalmente Aqui no estado Nas três entidades AnRIGS Sindicato médico Cremers Gestões Que deixaram época Que marcaram Certo E um aspecto interessante Que a nossa pesquisa Mostrou Dentro da população É quem dá Muita confusão Na população Entre as três entidades No que tange As suas competências Certo E esse é um trabalho Que a gente vai começar A fazer E dizer Ora Cremers faz isso Sindicato faz isso AnRIGS faz isso Na verdade Digamos Esse Embricamento De entendimento Por outro lado É bom Mostra o que? A importância Dessas três entidades Mas eu acho Que Quanto mais Informação Cada uma Dessas entidades Poderá passar Isso traz um bem E faz com que Se possa trabalhar melhor Tudo bem Vamos adiante então Vamos falar de Corsã Olha o momento Importante Que atravessa Que se estabelece Na Corsã E na extensão A todos nós gaúchos Olha aqui A Corsã está em processo De evolução Para acompanhar As transformações Do setor Buscando novas Alternativas Para cumprir Os compromissos Assumidos com os gaúchos Olha só Tudo para garantir O tratamento E abastecimento De água E coleta E o tratamento De esgoto Indo além Em soluções ambientais Que protegem O meio ambiente E o futuro Das próximas gerações Corsã Corsã Evoluir Nos define Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Veja a mensagem Sabia Que o saneamento básico É muito importante Para a saúde Para a educação Para a renda Para o meio ambiente Para uma vida melhor A gente sabe Por isso Destacamos a importância Da universalização Do saneamento E a entrada De recursos privados Para acelerar Um serviço Que é para todos Corsã Evoluir Nos define Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Ok Vamos adiante Falando do Simers Sindicato Médio Estadual do Rio Grande do Sul Comandado lá Pelo Dr. Marcelo Matias Então Aos médicos também Do Simers A Amir O Kremers Todos os médicos Os nossos Elogios Cumprimentos Homenagens A um dia tão importante Dia do Médico Olha aqui Simers Temos no médico A razão da nossa existência Verdade verdadeira Para o Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul Defender esses profissionais 24 horas por dia É uma honra E orgulho Para o Simers Todos os dias São dias dos médicos Mas nesse dia 18 de outubro Exaltamos o valor Desses profissionais A saúde E a vida Parabéns A todos os médicos Simers Defender os médicos É defender a saúde Então está aí O Simers Mandando a sua mensagem Também a todos os médicos Seus associados Seus sindicalizados E todos os médicos Vamos falar do Barranco Subindo ou descendo a protásio Ponto de encontro A primeira churrascaria Na protásio Minha gente A teleentrega Continua em alta A pandemia está indo embora A Covid Mas o pessoal Ainda está É que a população Aumenta também E é um conforto Também quem não quer Sai de casa Fazer o pedido Por teleentrega Então olha aqui Lá no Barranco A teleentrega 51-33-316-172 No Barranquinho Ali com o Léo Piscine É exatamente O 51-30-28-23-10 Barranco-Barranquinho Subindo ou descendo a protásio Ali na protásio 1.578 Então te liga no Barranco Barranco-Barranquinho Subindo ou descendo a protásio A primeira churrascaria Com carne e ângulos Certificada do Brasil Tá? Então tá Vamos ver aí Voltando aí ao Simers Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Nós temos hoje um VT Do Simers Exatamente Evidenciando O dia do médico Que se comemora hoje 18 de outubro Vamos ver Não tem hora nem lugar Ele tá sempre alegre Sempre disposto A nossa amizade começou Quando a minha primeira filha nasceu É o tipo de pessoa Que a gente quer sempre por perto E eu tenho certeza Que essa amizade É pra vida toda Aquele que me tirou Do choro Que não parava Da febre que não parava Da dor que não parava Do caminho da morte Para o caminho da vida No período da pandemia Entreguei na mão Da doutora Daniela O meu pai Sentiu nela Toda a confiança E a segurança Que ele precisava Para encarar o seu tratamento Em todos os momentos Médicos e pacientes São um só sentimento Na defesa da vida Um só coração Valorize o médico Da sua vida Valorize a vida Governo do Estado E o Rio Grande do Sul Agora Leia-se Governador Eduardo Leite Então olha aqui minha gente Governo do Estado Deu mais um passo interessante Importantíssimo aí né Sempre Uma entrega Na expectativa Da nossa comunidade O Governo do Estado Lançou nesta segunda-feira O Devolve CMS Programa que vai devolver Parte do tributo Pago em parcela mínima Fixa para famílias De baixa renda Olha aqui ó Iniciativa pioneira E inovadora no país Serão devolvidos 400 reais fixos por ano Em quatro parcelas Trimestrais De 100 reais O primeiro pagamento Será agora Em dezembro Vamos ver a manifestação Do Governador Eduardo Leite Um programa inovador Que o Estado do Rio Grande do Sul Lança E que busca justamente Diminuir os efeitos Os impactos do CMS Do imposto Nas famílias De baixa renda Nós estamos usando O cadastro Único As famílias São beneficiárias Do Bolsa Família E mais aquelas Que não sendo beneficiárias Do Bolsa Família Estão no cadastro único E que tem dependentes Na rede pública De ensino E que vão receber Esse cartão Que é um cartão Onde vai ser Acreditado A cada trimestre 100 reais Para fazer 400 reais Anuais Sendo Correspondente Ao que elas Têm de alívio Do ICMS Portanto Nas suas Compras Na sua renda São 432 mil Mil famílias Não precisa Não precisa fazer Cadastros Cadastros Estão feitos Pelo próprio Bolsa Família Pelo próprio Cadastro Único E nós temos No site Disponível Pelo governo Do estado A oportunidade De se consultar Onde tirar o cartão A partir da segunda Quinzena De novembro Só vai ser A retirada Do cartão E retirado O cartão O estado Faz o creditamento Trimestralmente Desse valor E depois A partir do segundo Semestre Ano que vem Um valor adicional Correspondente Ainda A uma participação Por conta Da emissão De notas fiscais Ou seja Quanto mais emitirem Notas fiscais Com o CPF Mais recursos Poderão ser Depositados Nesses cartões Para essas famílias Muito bem O que é que me dizia Silvio Lopes? Silvio Lopes Essa estratégia Do governo do estado Ela remonta A década de 60 Quando John Kennedy Foi a essa cidade Em 23 de novembro De 1963 John Kennedy Assumiu Lyndon Johnson E Lyndon Johnson Pegou os Estados Unidos Uma crise financeira Uma crise com inflação alta E tal E muitos pobres Havia um recorde De pobres Nos Estados Unidos Naquela época Então ele criou Um projeto Chamado Grande Sociedade Esse projeto Do Lyndon Johnson É exatamente Um imposto De renda negativo Devolver parte Da arrecadação Para aquelas famílias Aquelas pessoas Norte-americanas Que estavam Na pobreza E na miséria Muitos morreram Milhares morreram Por causa da fome Que se alastrou Nos Estados Unidos Então é uma iniciativa Interessante Nós não estamos Numa guerra Numa fome Mas há necessidades Essenciais Da população E é uma boa medida O Brasil é exigente Uma barbaridade Lá vence Grupo de Paolo Grupo Zafra 86 anos E também o Grupo Auxiliador Apresal Vencendo aquele espaço Complexo exigente Que é o Estado de São Paulo Mas só Quem ganha lá É quem tem competência Quem tem estrutura Quem tem história Então olha aqui Simplificada a sua vida É o nosso melhor objetivo Carteira de aluguel Administração de condomínios Compra e venda de imóveis Auxiliador Apresal Telefones lá em São Paulo O 11-23-48-4000 Aqui em Porto Alegre Sua sede Sua matriz O 5132-16-6100 Ela é top of mind Também consecutivamente Conforme consagra A revista amanhã O Auxiliador Apresal Todos os anos Ela conquista o top of mind Mais uma vez Em 2021 Aconteceu isto E 90 anos Comemora Cumprimentos A sua direção E colaboradores Auxiliador Apresal Simplificar a sua vida É o nosso melhor objetivo O seu site Auxiliadorapresal.com.br O Grupo Zafra Ele está aí Dizendo aquilo Que a gente tem A expectativa Que aconteça aí No final do ano Né minha gente Ele diz exatamente O Grupo Zafra A vida acontece Quando a gente se encontra Oxalá né Estamos nos encaminhando Outubro, novembro, dezembro E possamos então Olha tem avós e netos aí Que não se encontram Há um ano e meio Minha gente Em função da Covid Então se todo mundo Se comportar Obedecer protocolos Infectologistas Decretos Nós vamos chegar lá E nesse Natal Ano novo Confraternizar bastante Encontrar aqueles netos Avós que há tanto tempo Não se encontram Não se veem Não se abraçam E amigos, famílias No ambiente social No corporativo Oxalá Mas faça a sua parte Então a vida acontece Quando a gente se encontra Grupo Zafra Bem cedinho Os Schneider encontram A estrela e a duquesa Que produzem um leite Fresquinho e nutritivo Que a Laurinha Sempre encontra Quando vai no Zafra A novidade é que De uns tempos pra cá O maridão aprendeu a fazer Panquecas maravilhosas E mais Virou malabarista A vida acontece Quando você se encontra O Lopes Falando em Grupo Zafra Novidades de importância Passos largos Agora na Zona Sul Quem passa ali na Tristeza Aquele Vincidão Escobar Vincidão Escobar Aquela área que era Do Dino Sul Lembra o Dino Sul? Era do Pedro Zafra Dino Sul Depois Nacional Nacional, né? Era do Pedrinho Zafra Quando era Dino Sul Depois foi Nacional E agora uma área Extraordinária Muito bem valorizada Ali na Tristeza E pasma Pasme, senhores Pasme, José Silva Que depois de quase 10 anos 7, 8 anos É que agora O prefeito Melo Assumiu Há um ano Praticamente É que liberou Esta área Para ser Ali construída Uma unidade Do supermercado do Zafra O Zafra vai investir Ali 20 milhões de reais Criando 400 empregos diretos Muitas vezes Eu me lembro Quando houve o caso Da Havan Aqui nós comentamos E muitas pessoas Criticam Ah, Havan é comércio É bom lembrar Que logo que começou A Revolução Industrial No século XVIII Nós tínhamos Cinco trabalhadores No campo Para um trabalhador Na cidade À medida que foi evoluindo A economia E houve a tecnologia Na área industrial O campo Se tecnificou Se evoluiu Na questão Da pesquisa Da tecnologia Foi reduzindo A necessidade De pessoas no campo E essas pessoas Vieram para a cidade Então Menos pessoas no campo Acabam Criando a produção Produzindo A mesma quantidade Que se produzia Para manter a cidade Alimentada E hoje O comércio E os serviços Respondem por 70% Do PIB É tão importante Esse investimento Do Zafari Porque ele vem justamente Ampliar essa capacidade De absorção De mão de obra Que é uma necessidade Num país Que tem 14 milhões De desempregados Muito bem É verdade É uma coisa incrível Agora Passos Largo Cresce o grupo Zafari Ele não olha para trás Não vê concorrência Cresce Cresce vertiginosamente Contemplando a expectativa De toda a nossa comunidade Vencendo também Lá em São Paulo Como eu digo Já dois supercados lá Bombando Muito bem Médico Marcelo Melzer Teruquim Cirurgião vascular E membro Das sociedades brasileiras De trombose Hemostasia E também de cirurgia vascular É uma tarefa Uma atividade médica Singular Olha O que tem de pessoas Que dependem desse Especialmente A famosa trombose Que é um negócio Que espanta Todos Na hora do voo De viajar De carro De ônibus No voo Num avião É um negócio complicado Estão falando de trombose Fora a hemostasia A cirurgia vascular E tal Dia 13 de outubro É uma data De conscientização Mundial da trombose E teve como lema De olhos abertos Para a trombose Aliás Um artigo Que eu li seu No jornal Zero Hora Extremamente Explicativo Interessante E muito Fácil Da comunidade Entender A profundidade Desse tema E destas enfermidades Explique Doutor Marcelo Melzer Teruquim O que é a trombose E quais os fatores De riscos Para a doença Arterial Perfeito Então assim Uma coisa Para início De conversa Importante É que No mundo Uma Em cada Quatro mortes São relacionadas A um evento De trombose Ou suas Sequelas Então é uma É uma É uma coisa assim Muito grande É uma coisa Muito séria E que Ela Vem crescendo Também Porque os métodos Diagnósticos Estão se desenvolvendo E a gente Vai Tentando Conscientizar a população E conscientizar E conscientizar também Os colegas médicos Que não são Da nossa especialidade Para a importância De medidas Preventivas Que possam mudar O desfecho O prognóstico Dos pacientes Então o que Que é a trombose A trombose É uma obstrução De um vaso Em qualquer parte Do nosso organismo A gente tem As artérias E a gente tem As veias Que são vasos Então Na área Das artérias As principais Formas de trombose São o infarto Agudo do miocárdio Nas coronárias No coração O AVC isquêmico Na área Do cérebro E a obstrução Das artérias Dos membros Inferiores Na parte De pernas Depois Indo para a área Venosa Nas veias Então a gente Vai ter Basicamente A trombose Venosa Profunda E que Se complica Pode acabar Evoluindo Para um deslocamento Desse trombo Da veia Para o pulmão Gerando Um quadro grave Muitas vezes Catastrófico Chamado Embolia pulmonar Então a gente Tem as doenças Arteriais Venosas Assim como eu falei Então os principais Fatores de risco Tem um telespectador Perguntando Doutor Doutor Marcel Se a trombose Porque ele não Ele é claro Às vezes ele não Conhece a linguagem Uma enfermidade Às vezes estranha Para alguém Se ela é uma Explosão Se ela é um excesso De sangue Numa artéria O que significa Exatamente a trombose Perfeito Então isso que eu ia explicar Na parte das artérias Os fatores de risco São o tabagismo A hipertensão Diabetes Obesidade Sedentarismo Aumento do colesterol No sangue Então isso tudo Vai formar O que a gente chama De ateroma Que é uma placa De gordura E essa placa Vai fechar O vaso Impedindo o fluxo E a oxigenação Do tecido Podendo causar A morte do tecido Como é o que ocorre No infarto agudo Do miocárdio Que é a morte Do músculo cardíaco Que é o que ocorre No AVC isquêmico Que é a morte Do tecido cerebral Tá No sistema venoso É a mesma coisa Só que O impacto é outro Ali é o retorno venoso Do sangue Dos órgãos Para o coração E para o pulmão Então Ali a gente vai ter Não é a formação Do ateroma Ali é a formação De um coágulo De sangue Dentro da veia Então os principais Fatores de risco Também Obesidade Sedentarismo Pessoas Acamadas Acidentados Câncer Depois Gestação E puerpério Principal Causa De trombose Na mulher É Gestação E puerpério Então As gestantes Tem que estar Sempre muito bem Cuidadas E controladas No seu pré-natal Os anticoncepcionais E reposição hormonal Também tem que ser feitos Criteriosamente Com um Acompanhamento médico Depois Como tu bem Dissesse As viagens Prolongadas Principalmente Em avião Onde A cabine É pressurizada E a umidade Relativa Do ar É baixa Né Então E depois Tem doenças Do sangue Como Trombofilias Que são Uma série De questões Adquiridas Ou genéticas Que deixam Leigamente O sangue Engrossado Todas essas questões Podem gerar A trombose Venosa E Né Agora Que a gente Tá passando Pela pandemia Da covid Né O Sars-cov-2 Ele lesa A camada interna Dos vasos E pode gerar Trombose Em qualquer um Dos tecidos Então Espero que tenha Ajudado a responder A trombose Tem alguma coisa A ver com a idade Da pessoa Ou nada Ótima Pergunta Então A idade Ela traz Com a gente Comorbidades Então Aumento Da pressão Arterial Menos Atividade Muitas vezes Uma alimentação Desequilibrada Doenças Degenerativas Que vem com a idade Como câncer Então Uma série De fatores Associados Causam Um aumento De risco De trombose Com a idade Nas estatísticas Mundiais Principalmente Esse número Sobe acima Dos 60 anos Mas ela pode Acontecer Em qualquer Faixa etária Muito bem Muito bem Bom A trombose Tem quais os fatores De risco O senhor explicou Quais os principais Sintomas da trombose Infarto Agudo Está explicado Trombose relacionada A covid E vacinas Perfeito Então assim Como a gente Estava comentando O vírus Que é o causador Da covid Dezenove Se chama SARS-CoV-2 O SARS-CoV-2 Ele entra Pela via Aérea Quer dizer Nariz Garganta E o pulmão Para dentro Do organismo Da gente E ele vai Atingir A nossa Circulação Ele vai Cair no sangue No sangue Por uma série De reações Ele vai Causar Na camada Interna Dos vasos Que se chama Endotélio Uma endotelite É uma inflamação Da camada Interna De todos Os vasos Deixando Leigamente Falando O vaso Mais rugoso Mais propenso A formação Do trombo Então O vírus Assim Desde os primeiros Relatos De casos De covid Na China E depois Europa E depois Chegou aqui Lá por Fevereiro Março Do ano Passado A gente Começou a ver Que uma série De pacientes Internados Começaram a apresentar Trombose Muito Além Do que a gente Observava Nas doenças Em geral Então Né Esses pacientes De covid Eles têm Que ficar Sempre Sobre cuidados Isso aí Já é bem Sabido As equipes Médicas Estão Treinadas A gente Faz estudos Desde o começo A gente Tentava Achar os melhores Trabalhos Possíveis E facilitar A vida Dos colegas Dando Guias De como Tentar Enfrentar Enfrentar Isso aí A cada Dois Três Meses A coisa Foi se Modificando Então Uma outra Coisa Importante Que quanto Maior A gravidade Da covid Maior O risco De trombose O paciente Que tem o quadro Em casa Mais gripal Dor no corpo Febre de baixo Grau Sem necessidade De oxigênio Tem um risco Baixo Paciente Que interna Para oxigênio Mas fica Na enfermaria Tem um risco Médio E o paciente Que interna Numa UTI Que precisa Ventilação Mecânica Às vezes Aquelas Pronações Que é Colocar de barriga Para baixo Para o pulmão Ventilar melhor Esses Pode-se chegar A 30% O risco De uma trombose Em qualquer parte Do corpo Perfeito Doutor Ricardo Zizay Vamos explorar Um pouco Doutor Marcelo Autoridade Nesse segmento Médio É raro Às vezes Tem que ter oportunidade De ter um cirurgião Vascular E a gente poder Principalmente Para nós Médicos também Eu sou um ginecologista E essa preocupação Da trombose Ocorre Quase que diariamente A questão da pílula Anticoncepcional Da avaliação Mas eu queria colocar Marcelo Quais seriam As principais Medidas Da prevenção Da trombose Perfeito Então assim Basicamente A gente precisa Sempre O pilar Da coisa É o acompanhamento Médico Então O médico Conhece os fatores De risco Para a formação Do ateroma Que é o que causa Obstrução arterial O médico Conhece os fatores De risco Para A trombose Venosa profunda Que pode gerar Embolia pulmonar Então O médico Sempre vai Nos ajudar Então Na parte Na questão Arterial Evitar o tabagismo Manter Esporte Manter um peso Adequado Controle Controle Da hipertensão Do diabetes Manter o colesterol Numa safra Numa cifra Desculpe Numa cifra Adequada Então Essas são as medidas Principais Na parte De Aterosclerose Já Já na parte De Veias A gente Tem também Que evitar O tabagismo Obesidade Sedentarismo E aí Tratar As doenças Associadas Sempre cuidar Um paciente Acidentado Um paciente Acamado O médico Pode dar Alguma medicação Anticoagulante Uma dose baixa Que a gente chama De profilaxia Depois Na área Do senhor Quando uma Jovem Vai iniciar Anticoncepcional Ou uma senhora Reposição hormonal Ver se tem Algum fator Associado Do tipo Tabagismo Ou tá fazendo Tratamento Pra algum câncer Ou tem histórico De trombose Na família Pra ver se O anticoncepcional Ou o hormônio É a melhor opção Naquele paciente Então Essas seriam Vamos dizer assim As melhores Recomendações E eu fiquei Devendo aqui Uma Uma resposta Muito importante A respeito De trombose E vacina O senhor Tinha me perguntado Então Isso é uma coisa Importantíssima Vamos aos fatos Quando começaram A surgir As vacinas Primeiro na Europa E depois logo aqui O que que começou A se identificar? Alguns casos De trombose Uma trombose Diferente Dessa nossa Trombose Da perna Uma trombose Muito grave Que pegava Principalmente Os vasos cerebrais Que pegava Vasos Dos órgãos Do aparelho digestivo Do tipo Fígado Baço Então Órgãos Abdominais Vinha junto Com queda De plaquetas Vinha junto Com alteração De elementos Do sangue De uma forma Rápida Catastrófica E que respondia Mal ao tratamento Convencional Então isso Foi logo Identificado E isso Gerou um temor A respeito Das vacinas Bom Quais vacinas Que poderiam E que se comprovou Que geram Esse problema As vacinas Que a gente chama De vetor viral Que são As vacinas Que nós temos Hoje Da AstraZeneca Oxford E a Janssen São vacinas Em que um vírus Leva um pedacinho Do covid Pelo corpo E vai nos dar defesas Bom Com o tempo A gente foi vendo Qual a melhor forma De tratar Esse tipo de trombose E o principal Que a população Tem que entender É raríssimo 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 Eu nunca vi aqui No nosso estado E a gente tem também Contato com médicos Do Brasil afora E eu ainda não ouvi Falar aqui no Brasil Desse evento Que Que é a trombose Associada A vacina Com todas Essas características Especiais As estatísticas Mostram Que Vai de Um caso A cada 125 mil Vacinados Até um caso Até um milhão De vacinados Enquanto que Na covid A gente pode ter 30% Quer dizer 3 em 10 Com trombose Então assim ó Sem sombra De dúvida Todos os órgãos Mundiais E nacionais Recomendam Que se faça A vacina A vacina Ela Previne a covid Que é um fator De risco Enorme Para a trombose Não deixe de fazer A vacina Se tem dúvida Procure o médico Troque uma ideia No início achavam Que pacientes Que já tiveram trombose Tinham mais risco Para esse evento Não se comprovou Então assim ó A população deve Fazer a vacina As coisas aqui no Brasil O Brasil é um país Que é acostumado Com vacina O Brasil A população brasileira Não tem medo De vacina A gente Para entrar no colégio Na primeira série A gente tinha que fazer vacina Vinha uma campanha Na televisão A mãe levava As crianças A fazer vacina Ninguém nunca perguntou Qual era a marca Qual era o laboratório Qual era Os efeitos colaterais A gente ia lá Fazia vacina Os postos de saúde Estão Super bem organizados E sempre assim foram Brasil afora Para fazer vacinação A gente tem um sistema De registro De vacinados Então A não ser casos Ultra mega especiais A população Tem que fazer vacina Paciente em quimioterapia Faz vacina Né Então Quer dizer Qualquer pessoa Tem que se vacinar Vamos deixar Essa Relutância Em vacinar-se Tirando o nosso Presidente Da República Eu lhe pergunto Isso é uma ignorância Qual é o receio Que tem Assim Eu vou dizer Para o senhor Como é que eu encaro Tem pessoas Que tem medo De altura Tem pessoas Que tem medo De ficar Num ambiente Fechado Né E tem pessoas Que tem medo De tomar vacina Né Então Isso aí É uma coisa Que eu consigo entender O que a gente Deve evitar É a politização Né Então Né Cada um Tem a sua Ideia Sua forma De pensar Mas a gente Tem sempre Que pensar Né De uma forma Global O que que o mundo Tá fazendo O que que os cientistas De todo mundo E do Brasil Tão fazendo O que que tá sendo Recomendado Vacina O que que O que que mudou Que a gente tinha Por exemplo Lá no meu hospital Que é o Munho de Vento Tínhamos lá Chegamos a ter 300 pacientes Internados E agora a gente Tem menos de 40 Internados Isso que Tem gente já De longa data Internado Então novos Internações São pequenas Isso aí não é o vírus Que tá perdendo força Isso aí é a vacina Que tá fazendo Com que haja Uma redução Na circulação Se o vírus Bate num vacinado A chance dele Entrar e passar Pro outro É mínima Agora se o vírus Bate num não vacinado Ele entra ali E a chance De pegar uma outra Pessoa Ela é enorme Doutor eu queria fazer Uma questão Que é a seguinte O senhor falou Em vírus gripal O coronavírus É um vírus gripal É um vírus gripal H1N1 É um vírus gripal Por que que se exige Tanto Por que que se Hoje se trata Tanto a necessidade Da vacina No Covid E eu vacinei Vou me vacinar sempre E não se dá Mínima bola Para o H1N1 Por exemplo Já venceu o prazo De muitas pessoas Milhares de pessoas Vacinarem E ninguém cobra Isso da H1N1 Que se cobra Para o Covid Ambos sendo Vírus gripal Pois é O que que acontece Eu não sou um infectologista Mas eu sou estudioso Então como é que eu vou Tentar explicar isso Para o senhor O H1N1 Que hoje nós já estamos No H6N N tantas Eu não sei exatamente Que número é Ele é o vírus Da gripe Ele é um vírus Mutante Todo ano Muda a vacina Se incorpora A cepa do ano O coronavírus também é O coronavírus também é mutante O coronavírus também é mutante Então o que que as pessoas Explicam É que o vírus H1N1 Né Esse influenza Vírus Né Ele é um vírus Que a humanidade Conviveu com ele Desde o princípio Então o nosso organismo Ele já tem Uma série De anticorpos Que se não é exatamente Para aquele Daquele ano É um anticorpo Para o do ano passado Mas ele funciona De certa forma Então ele é um vírus Que a gente já convive Há tempo Então E o SARS-CoV-2 Esse vírus Ele é um vírus Bem mais frequente Em animais Né Ele não é um vírus Comum em humanos O organismo humano Nunca foi amplamente exposto Como Agora nessa nossa pandemia E Isso Entrou um vírus Que ele é um vírus Agressivo Né Altamente contagioso Num organismo Estéreo a ele Então por isso Que a gente Sofreu Sem nenhuma defesa Sem defesa Então não tinha Nenhum soldadinho Pronto Para nos ajudar Eu queria chamar a atenção Para um aspecto Certamente Certamente Todos nós Esse ano Vimos muito menos Pessoas gripadas A gripe comum O resfriado comum A influenza Parece que sumiu E nem se viu falar em vacina contra a gripe Não A vacina contra a gripe Até foi feita Não foi feita Mas não foi A intensidade Porque Nós tivemos Com o uso da máscara Quase que obrigatório Nós fizemos Também Uma prevenção Para os estados Gripais Os estados viróticos Nos quais se fazia inalação Via aérea Então Eu digo assim Eu acho que Onde nós Menos Devemos Estar Preocupados É com a máscara Ela nos está Protegendo Contra o coronavírus E também Está nos protegendo Em cima De qualquer outra Transmissão Inalatória Principalmente Os quadros gripais Então Isso é interessante Por outro lado Silvas Eu gostaria De te parabenizar E a tua produção Obrigado Nós estamos tendo Um momento único Uma aula Uma aula Para se falar Desta Desse quadro Que cada vez Preocupa mais A nós médicos E a população Que venha a ser a trombose E os demais aspectos Parabéns Doutor Marcelo Muito bom trabalho Muito bem Doutor Marcelo Aproveitando Em ser da sua presença Aqui ainda Tenho telespectadores Estou apavorado Diz ele Porque ele diz aqui Que ele Preocupadíssimo Porque ele não pode Praticar esportes Nem tampouco viajar Então ele está isolado Dos familiares Em outros estados Ou países E não pode fazer Praticamente nada Qual é o caminho Realmente que ele pode Adotar Ou se amparar Para minimizar Esse tipo de Dificuldade Ou sofrimento Assim A gente já está Num índice De transmissão Do coronavírus Bem mais baixo Então Os governos Estão já dando Uma flexibilizada As pessoas Já estão viajando Um pouco Óbvio que a gente Tem que fazer isso Tudo com muito cuidado E isso Toda essa Essa liberação Ela não é da cabeça Dos governantes Ela é baseada Em estudos médicos Estudos Epidemiológicos Então o pessoal Está sempre ali Por exemplo Liberaram as escolas No começo De forma intermitente Depois viram Que nem as crianças Nem os professores Estavam sendo Amplamente contaminados Aí já foram aumentando Então Agora começaram Os jogos de futebol O pessoal Pode ir No Beira Rio Pode ir na arena Apresentando A carteirinha De vacina Porque é um local De massa É um local Onde a gente Canta Grita Tem mais Respiração Tem mais Mais chance Então a maioria Das pessoas Vai de máscara A não ser que Precise se alimentar A alimentação Também é no ambiente Aberto Não é mais Lá na frente Dos barzinhos Como era antes E eu acho Que esse senhor Sim Se ele está vacinado Se ele Tem uma Uma boa saúde Eu recomendaria Que ele Tentasse Praticar esportes Em ambiente Aberto Uma caminhada Né Óbvio que Um idoso Eu não acho Voar Por exemplo Ele não pode Dizer que não pode Voar Assim Não existe Uma contraindicação Absoluta A gente não conhece O histórico Da pessoa Né Mas Né Dizem que Os filtros Dos aviões Dão uma boa Reciclada Isso o pessoal Tem tomado cuidado E até em ônibus Também Estão tentando Né A gente vai de máscara Né Se refere mais a trombose A trombose Que ele tem o problema Da trombose Sim É Ele tem trombose Será Sim Ele tem trombose Ele tem trombose Então né Tem que ver se ele tem Ou se ele teve Trombose Né Sim Então Né Mas tomando todos os cuidados Eu diria principalmente Na área de esporte Convivência social Em ambiente aberto Eu acho que é salutar Eu acho que ele deveria Fazer isso Vai com a máscara Né E começa devagarinho Se encontrar com pessoas Vacinadas Né Porque senão Também o emocional Começa a abalar Sim Ele começa a perder massa Essa muscular Vai gerar outras doenças Sem dúvida Né Estressar Né Começa a subir a pressão Essa Essa meia elástica Doutor Marcelo Ela realmente resolve Por exemplo Na hora de um voo Essa bem justa Bem apertada Para quem tem Esse tipo de dificuldade Então Assim ó O que que A sociedade internacional E a nossa também Fala a respeito Dos voos Os voos De maior risco São voos Acima de 3 horas Abaixo de 3 horas De voo É risco baixo Para um evento Trombótico Né Então As recomendações Gerais Para pessoas Adultas Dentro de uma cabine De uma aeronave Por mais de 3 horas São Uso de uma meia elástica De compressão Geralmente a gente Recomenda De média Ou suave Eu recomendo Média compressão Né Uma boa hidratação Uma caminhadinha Cada 2, 3 horas Para ir até o toalete Se movimentar Ou pelo menos Uma movimentação Dos pés Ali na Durante o voo Né Não lembro se eu falei Tomar bastante líquido Líquido Muita, muita Hidratação Hidratação Evitar O abuso De bebida alcoólica E sedativos Por quê? Porque O álcool Ele é um sedativo Então vamos colocar Na mesma No mesmo No mesmo Pacote Quando a gente está desconfortável Dormindo O nosso organismo Tem um sensor Que ele nos recomenda Mudar de posição Então a gente muda de posição Se a gente está Sedado Ou Sob efeito de álcool A gente perde Esse mecanismo Reflexo E a gente fica Estático Vamos que o assento Da cadeira Estivesse pressionando Uma veia E eu estou No meu nível basal Daqui a pouco O meu organismo Faz eu me recolocar Né? Agora se eu estou sedado Esse reflexo Perde E me aumenta A chance De eu ficar paradinho Mesmo desconfortável Então Ah não Hoje Até uma Funcionária Nossa disse Uma colega Não E o fob Quando eu digo Bom Se não tem solução Solucionado está Tem que tomar Alguma coisinha Para ir no avião Mas Não de forma geral Se a pessoa Tem tranquilidade Para voar A recomendação É Para voos Acima de 3 horas Essa Perfeito Então está aí Uma bela indicação De um PHD De um super médico Dando uma orientação Para que você Nosso amigo telespectador Que consulta conosco aqui Manda mensagem Que então Como é que você deve proceder Aí num voo Aí você tem tanta necessidade De viajar Meia elástica Tudo Sem álcool Sem medicamentos E tal E movimentação Movimentação Durante o voo Vai no toalete Mesmo que precisa Não precisa Vai e volta Dá uma caminhada No corredor da aeronave Enfim Tem que fazer isso aí Está certo Aí minimiza o risco Evidentemente Ou praticamente Elimina o risco Praticamente Vamos falar Da específica Evidência Que é a certeza De um futuro Tranquilo A Aspecir É uma instituição De previdência complementar Aberta Estabelecida em valores éticos Como transparência E responsabilidade Ela tem sua sétima No centro histórico Na praça Otávio 65 Telefone 51 32 28 1999 Site Aspecir .com.br Quem não tem um plano De previdência complementar Está no risco Aí surge a importância Da Aspecir Previdência A certeza De um futuro Tranquilo Vamos falar do grupo CCG CCG Saúde 30 anos Comemora esse ano Mais o Hospital Humaniza Olha o que entrega Para os seus conveniados Pessoa física Pessoa jurídica O grupo CCG Saúde É sensacional Para o CCG Saúde Hoje nós vamos falar CCG para os médicos Para o CCG Saúde Medicina de valor Só se faz com quem Tem como profissão Valorizar a vida No dia 18 de outubro No dia 18 de outubro Dia do médico Homenageamos a todos eles Que cuidam de nós E de quem amamos Como todo o seu conhecimento Todo o seu conhecimento Empenho e cuidado Que independente de quem Seja o paciente Sabem a importância Que cada vida tem Em tempos de pandemia Os médicos estiveram Na linha de frente Desde o início Enfrentando um inimigo Pouco conhecido Que exigiu coragem E uma busca constante Pelo conhecimento Esforço Que impactou diretamente Em milhares de vidas salvas E hoje Nos dá esperança De que dias melhores Estão por vir Obrigado Médicas e médicos Por fazerem parte Da vida de todos nós Especialmente Nesse momento Tão desafiador Da nossa história Essa é a mensagem Do grupo CCG Saúde Muito bonito Muito profundo Beleza Cumprimentos lá Ao doutor Nosso amigo Francisco Santelena Vamos adiante Falando do Centro de Integração Empresa e Escola Do Rio Grande do Sul Que é referência nacional O nosso gaúcho Com sede em Porto Alegre Investir em um jovem talento E impulsionar o crescimento Do seu negócio Conheça o programa De aprendizagem e estágios Do CIE do Rio Grande do Sul Centro de Integração Empresa e Escola Gaúcho Dá uma olhada Oi? Ok Vamos adiante Vamos adiante Então agora Vamos falar Sabe de quem? Do mar na mesa É, esse é um negócio fantástico Eu estou falando João Careca Quem é o João Careca? É o que mais entende De culinária De frutos do mar No Rio Grande do Sul Ele tem 30, 40 anos De cozinha Chefe de cozinha Olha a fachada Do Chihuahua Ali na Avenida Teixeira Mendes 1216 De chá que era das pedras É um negócio fantástico É todo climatizado É um prédio novo Todo conforto Atendimento singular E aquela cozinha Comandada pelo chefe João Careca É espetacular E o cardápio mais extenso De frutos do mar Do Brasil Pode ter certeza Que é o do Chihuahua Para todo o gosto De quem aprecia Frutos do mar Você vai encontrar Um prato Delicioso Saboroso Tradição que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar Olha aqui minha gente Em teleentrega E reservas Lá no Chihuahua Fala com a Cíntia Tá Pelos 3105-6767 3105-6767 E o site é Chihuahua.com.br Na chegada lá Já pode pedir Um bolinho de bacalhau Né Uns cubos Né De peixe Né De côngrio Pá Delicioso Né Uma casquinha de siri Meu Deus do céu Olha aqui Uma maionese de camarão Bacalhau as natas Peixe a romana Moqueca de peixe Pelo amor de Deus Então olha aqui Se liga Com esse cardápio Maravilhoso Que você está assistindo aí Isso é lá no Chihuahua Mar na mesa Comandado por João Careca Tradição que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar Olha aqui ó Motoqueiro também é civilizado Seu produto chega Na sua encomenda Seu alimento Chega perfeito No seu domicílio Tá bom É fala com a Cíntia Teleentrega no Chihuahua 3105-6767 O site Chihuahua.com.br Mar na mesa Com o João Careca No Chihuahua Tá bom Merchan bem seguro Olha aqui minha gente É importante a mensagem aqui Do Grupo Ângelos O maior grupo do sul do país Grupo Ângelos Veja aí Então vou dizer pra vocês aqui ó Como você sabe o plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil E você pode contar com a excelência e tradição do plano bem seguro para cuidar e proteger sua família e seu patrimônio Além da assistência funeral completa disponível 24 horas por dia O plano bem seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais Além de seguros para sua casa contra incêndios e vendavais E também mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta Fim de ano logo aí Muitos feriados Então viagem tranquilo com o plano Ângelos bem seguro Conte com a experiência do Prever E garanta o melhor plano de assistência familiar Acesse www.angeloscom.br E saiba muito mais Tá aí então o plano Ângelos 0800-006-6688 Grupo Ângelos Tranquilidade pra você e sua família Tá? Se quiser melhor Plano Ângelos E o Vinhos do Mundo tá aí né Dizendo aqui vem Você faz um tour pelo mundo dos vinhos Europa, Chile, Canadá, Estados Unidos, a Califórnia O nosso Mercosul, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira A África Onde tem vinho bom, de qualidade Você encontra em Vinhos do Mundo Importadora Telefone 5132-8090 E o site é vinhosdomundo.com.br Só vinhos, rótulos de qualidade Eu vou dizer pra vocês com desconto de 15, 25 e 35% E alguns rótulos Tá terminando essa oferta De 50% Faça o seu estoque Aí tá chegando Natal, ano novo E férias, tá bom? Quatro lojas pra você, né Visitar e comprar, né E verificar o que há de melhor Em vinhos, branco, tinto, rosê E também espumantes, champanhes, delicatessem Acessórios pra sua adega, seu bar Então vamos ver as lojas, tá? A primeira loja que eu mostro pra vocês Da Avenida Cristóbal Colombo, 1493, bairro Floresta Estacionamento, segurança Só coisa boa e um atendimento de primeira grandeza Só gente que conhece o mundo dos vinhos, tá? Depois nós vamos até Alameda Lípio César, 203 Bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha Aí nós vamos até o bairro Menino Deus Avenida Getúlio Vargas, 1135 Todas as lojas Nesse padrão aí, nesse laranja vibrante E com estacionamento, segurança E atendimento, PHD de gente Que conhece o segmento De vinhos, tá bom? Então te liga, parcelamento em todas as bandeiras De cartões de crédito, tá? Parcelamento de pai pra filho Se a compra é um pouquinho pesada, vinhos do mundo Leva até o seu domicílio e não cobra nada Cortesia da casa Só coisa boa, vinhos do mundo importadora Parcelamento nos cartões de crédito Descontos de 15, 25, 35% E alguns rótulos, 50% Faça o seu estoque Isso não dura sempre, hein? Te liga, tá bom? Vamos adiante Vamos adiante Então, fala meu amigo Carlos Isaia Filho Presidente do Kremers Eu gostaria de fazer uma colocação Direcionada mais para aquelas pessoas Que estão com alguma dificuldade De aceitar a vacina Certo? Nós tivemos Estamos tendo agora Todos os países do mundo Diminuiu Os casos A mortalidade Caso de UTI E assim por diante Graças A vacinação Nós temos um exemplo aqui Porém o país que teve Maior relutância E a populacional A vacina Segundo as informações Que se tem Foi a Rússia E hoje Na Rússia Nós estamos tendo Um recrudescimento Fantástico Dessa pandemia Não só em internados Em hospitais Em UTIs E também da mortalidade Que infelizmente Passa a ser uma prova cabal Do benefício E da segurança Que trazem as vacinas Então Se você ainda tem Alguma relutância Em fazer a primeira dose A segunda Ou até a terceira Não pensem As vacinas estão aí Vamos fazer Porque Quando nós não tínhamos vacina Nós reclamávamos Nós ficávamos ansiados Era uma expectativa Aquela questão De quando é que vai chegar A minha idade E quando é que eu vou fazer Agora acabou É obrigação nossa E um detalhe Se você não foi vacinado Você está botando em risco Também aqueles que foram Certo? Então é uma questão de Trabalhar Trabalhar Esta Esta necessidade E também De respeito As pessoas Que fizeram a vacina Verdade Doutor Carlos Eu gostaria Aproveitar a sua oportunidade Aqui do doutor Marcelo A gente vendo o doutor Carlos Falar O doutor Marcelo Falar A gente vê O nível de De conhecimento De qualidade Que eles demonstram E eu quero Nesse gancho Eu quero perguntar O doutor Carlos Que é presidente Do Conselho Regional de Medicina Como é que o senhor Está vendo A educação continuada Dos médicos Hoje A gente vê entre Vocês dois aqui Que essa geração De vocês É uma geração Privilegiada Eu diria assim Entre aspas Porque a qualidade Demonstrada É o reflexo É o resultado Daquilo que a faculdade Listeu E proporcionou E a educação continuada Acabou fortalecendo Como é que o senhor Está vendo hoje Esse estudo médico O ensino médico Diante das novas necessidades Para a tecnologia Com todas essas coisas Que estamos vendo por aí Eu ainda Quando me formei Era de uma geração De ir para a biblioteca É Buscar livros Buscar revistas E assim por diante Hoje A nossa educação continuada Eu vou dizer assim É constante Não existe dia Que a gente não tenha acesso A novas informações A informações de qualidade O mundo científico Está em constante ebulição Antes nós tínhamos que aguardar A publicação De uma revista Para ter acesso A um novo artigo A uma novidade E algum novo método Hoje Nós estamos constantemente Recebendo Isso é muito bom Médico Estuda Sempre Não estudar Não ter acesso Ao que tem de novo Por 30 dias Já deixa um profissional Desatualizado Né Marcelo? Concordo A gente agora com a pandemia Né Se abriu essa porta Que é a porta das reuniões online Né E as plataformas melhoraram absurdamente Do começo até hoje Então Isso aí permitiu Com que a gente tenha acesso A colegas do mundo todo Né A gente manda uma mensagem O pessoal é receptivo Ainda mais na época de pandemia Quando tu vê uma pessoa Que é um ícone mundial Tá respondendo uma mensagem Pra gente E os congressos Durante toda a pandemia Eles foram congressos Abertos Gratuitos Qualquer pessoa Poderia participar Então a gente Teve muito acesso A informação Conhecimento De novos colegas E isso aí É uma coisa Que vai acabar Nos ajudando Pro futuro Porque é um canal novo É óbvio Que a gente quer voltar Pro encontro Presencial Pro congresso Pra poder Confraternizar Poder Né Ter assim Um relacionamento Mais personalizado Mas eu acho que Isso que veio Pela pandemia Também Né Veio pra Pra fazer A medicina Crescer Sem dúvida Perfeito Vamos adiante Vamos falar da Citycar Sponqueado Olha aqui Facilidade Hoje um grande negócio É aluguel De carros Locação de veículos Sai muito barato É uma tranquilidade É um filé Como se diz Olha aqui Locar um carro Nunca foi tão fácil Conheça a Citycar A maior locadora De veículos Gaúcha Contando com frota Própria De mais de 4.500 veículos Olha só Olha o potencial Da Citycar Hoje ter um carro próprio Na sua empresa Já não é mais Um bom negócio A Citycar Tem centenas de clientes Corporativos No Brasil inteiro Que chegam a poupar 30% ao mês Com locação De frota Olha só 30% Numa empresa É muita vantagem Para o dia a dia A Citycar Tem vários pontos Para você alocar O seu carro Seja para um dia Uma semana Ou até mesmo Para trabalhar Conheça a Citycar A locadora Que descomplicou A locação de veículos Grupo esponqueado Citycar esponqueado É um grupo sólido Que oferece Só maravilhas Aos seus clientes Então te liga Vai alugar um carro Citycar Aluguel de veículos A descomplicação total Na locação de veículos É com a Citycar Esponqueado Muito bem Vamos adiante Dizendo que o Jornal do Comércio Que é o maior jornal Disparado do estado Do Rio Grande do Sul Que tem na sua essência Economia e negócios Mas tem todos os colunistas Tem lá Atividades sociais Futebol Gastronomia Tem tudo E com uma filosofia única Não tem imprensa marrom lá Não tem mentira A notícia é absolutamente Transparente No Jornal do Comércio Essa é a filosofia Da empresa Que se encaminha Para 90 anos O Jornal do Comércio Que é disparado O melhor jornal Do estado do Rio Grande do Sul Um dos melhores do Brasil Está aí Então a sua capa O estaleiro Rio Grande Será vendido Após recuperação Parque eólico De Osório Consolida a energia De aerogeradores No Rio Grande do Sul E por aí vai Zafari recebe licença Para obras Em nova unidade Na zona sul da capital É um jornal Completo Que trabalha Com a notícia Verdadeira Não pregue ideologias Nos seus assinantes Nos seus leitores Absolutamente Ideologias Político-partidárias Nem pensar Assim funciona O Jornal do Comércio Por isso O seu sucesso Tá bom 32.13.300 Atendimento ao assinante Madrugando Chegando no seu domicílio Na sua empresa Na sua indústria No seu comércio No corporativo No seu escritório Consultório Está chegando Madrugando O Jornal do Comércio Com as melhores informações E verdadeiras Tá bom Se liga Bom Depois de tanto Falar em alimentação Maravilhosa Eu quero falar um pouquinho Sabe de quem? De Olina Essência de Vida A família Olina Minha gente Porque depois Fazer um exagero O glutão Come demais Tá bom demais Me dá mais E aí complica Daqui a pouco O aparelho digestivo Não contempla direitinho Esse volume Então daí chega A família Olina Essência de Vida Laboratório VESP 104 anos Uma sede espetacular De laboratório Em Canoas Nasceu em Porto Alegre Hoje sua sede Laboratório Olina Do laboratório VESP Está em Canoas Atendendo Todas as exigências Da Anvisa É um laboratório Primeiro mundo Como se diz Lindo, maravilhoso Já estive visitando Lá por duas vezes Com o seu presidente Max VESP Que comanda O laboratório VESP Que produz A família Olina Olina Essência de Vida Na sua bagagem Olha na hora da viagem Não deixa de levar a Olina Um, dois, três frascos Depende do consumo Que é onde as pessoas estão indo Depois leva castigo Lá na viagem Maravilha A gastronomia desse país Desse lugar Desse estado É maravilhosa Sim, mas tem que ter Uma Olina ali Para segurar Algum exagero Tá bom Então E aí também No escritório No corporativo Na casa da Serra Do campo Da praia Olina é essência de vida Experiência própria Experiência própria Não, não Não há um monte de Olina Não Aqui no carro de Vesci Mas tem vários Isso aí Tem vários Muito bem Vamos adiante então Meu amigo Doutor Marcelo Melzer Teruquim Cirurgião vascular E membro Da sociedade Das sociedades Brasileiras De trombose Hemostasia E de cirurgia vascular A propósito Hemostasia O que é exatamente Hemostasia é a coagulação É a coagulação Perfeito Esse é o nome Então diríamos Científico Evidentemente Então os cumprimentos Pela sua capacidade Pela demonstração De competência E como se comunicar Com o nosso telespectador Que o senhor estabeleceu E exerceu aqui hoje Maravilhosa Porque o senhor tem Uma capacidade muito grande De se comunicar Fazer com que o telespectador Num tema tão complexo Muitas vezes Da área médica Que ele possa entender Lá do outro lado Assistindo o nosso programa Mesma coisa Para o doutor Carlos Isaia Filho Presidente do Cremers Conselho do Cremers Conselho Regional de Medicina Do Estado do Rio Grande do Sul Dia do Médico Cumprimentos aos senhores Mas uma vez extensivo A todos os médicos Do nosso país Especialmente ao Cremers A Amirigs E ao Simers Todos aqueles que pertencem A essas instituições Tão bem dirigidas Tão importantes Na atividade médica E na profissão dos senhores Os cumprimentos Muito obrigado Obrigado Já estamos aproveitando A oportunidade A classe médica E a classe dos engenheiros Aqui no Rio Grande do Sul Lembra Tu falou no Jornal do Comércio Eu estive durante 15 anos Uma coluna no Jornal do Comércio Se estivesse lá também Foi uma fase áurea Da minha carreira jornalística Exatamente Um grande jornal É verdade E o Jair Silva Tinha uma página inteira No Jornal do Comércio Ou duas Ou duas Dependendo da organização Não, não Todas Páginas espelhadas Espelhadas Exatamente 46 anunciantes Hoje tem muitas empresas Que estão despontando No mercado aqui Nacional Graças ao espaço dado A publicidade feita No José Silva Lá nas décadas de 70 e 80 Mas eu queria Naquela época José Silva Nós fazíamos muita cobertura Nas entidades de classe E uma das entidades Que nós frequentávamos Eu me lembro Eu e tu Era o Sinduscom É verdade Sindicato da Indústria da Construção Civil O Sinduscom está completando 72 anos Tem um franco semente na época Exatamente 72 anos Mas eu queria homenagear Assim como nós homenageamos A classe médica Que é desponta no país Pela qualidade Pela dedicação Homenagear também os engenheiros Que se aliam a essa questão Da qualidade Aqui no Rio Grande do Sul E homenagear o Sinduscom Na figura De um grande engenheiro O engenheiro Que é o símbolo emblemático Do seu aglimento Que é o doutor Luiz Roberto Andrade Ponte O doutor Luiz Roberto Andrade Ponte Realmente ele simboliza Tudo aquilo que Representa o setor Da engenharia no Rio Grande do Sul E principalmente Os profissionais engenheiros Um grande abraço Aos profissionais engenheiros Ao Sinduscom Que fazem um belíssimo trabalho Também Na difusão de tecnologia De conhecimento E de responsabilidade Da nossa classe de engenheiros Doutor Luiz Roberto Andrade Ponte Um grande abraço E em seu nome Homenageio os engenheiros gaúchos É O nosso amigo O querido engenheiro Luiz Roberto Ponte Tem um histórico Um currículo invejável Como liderança Como secretário de Estado Como político Deputado federal Deputado federal Todas as suas atividades Sempre foram muito bem-vindas E muito bem executadas Muito bem geridas Então é uma figura ímpar Querida de todos nós E agora então Com essa posição aí Importante Mais uma vez O doutor Luiz Roberto Ponte A gente vai falar De um galetinho também Aqui Eu já falei Está olhando E aí vamos falar De um galeto agora Eu estou falando Do Di Paolo Grupo Di Paolo Comandado pelo Artista e empresário Paulo Jeremias Olha aqui O galeto ao primo canto É uma das especialidades Do Di Paolo O tempero é o único Resultado de uma combinação De ingredientes Que preserva a essência Artesanal Da típica culinária Da Serra Gaúcha Prove essa delícia Além das massas Moles variados Polentas E tantos outros Acompanhamentos Da sequência Di Paolo Encante-se com os aromas E sabores Sinta-se nos almoços De família Com a mesa farta Conheça as unidades Em Porto Alegre Bento Gonçalves Gramado Garibaldi Caxias do Sul E Recanto Maestro Quem está estrelando Esse filme Esse VT Essa publicidade Do grupo de Paolo É o próprio líder Da empresa O empresário Paulo Jeremias Vamos ver então Tem coisas Que a gente Nunca esquece A nossa origem É uma delas E os rituais familiares Nos conectam Com o nosso lado Mais verdadeiro Se você fechar os olhos Consegue lembrar Desses momentos passados Cozinhar Alimento para o corpo Voltar Para aquele almoço De família Com mesa farta É como voltar As suas origens De Paolo Cotina De La Serra Gaúcha Muito bem Vamos adiante então Silvio Lopes Aqui os teus patrocinadores Uma coisa puxa a outra O de Paolo Puxa a ulina também Se não é o de Paolo Se é o armazém do queijo O barranco e tal A ulina Então uma coisa Se entrelaça a outra A gente tem interesses mútuos Na verdade Sem falar que nós temos Nesse programa Um festival gastronômico O doutor Carlos Lopes Até perguntou Se ele podia ser um pouco mais cedo Que ele estava com fome Já de fome Essa cota gastronômica A gente vem cá Mas cedo eu falo Muito bem Muito bem Vamos nos aproximar então Do final do programa Que nos encaminhamos Para 29 anos Sempre ao vivo Estamos aí das 18h55 Às 20h30 Eu agradeço mais uma vez A presença aqui Do médico Marcelo Melzer Teruquin Cirurgião vascular Que deu uma aula aqui Sobre esse segmento Tão importante da medicina Até a espectadora atenta ali Porque é uma atividade E extremamente complexa Para quem tem Qualquer tipo desse Tipo de patologia Negócio complicado Doutor Carlos Izaia Filho Nosso presidente do Cremes Conselho Regional de Medicina Médico também De extrema competência No seu segmento Da medicina E grande líder Do Cremes Os cumprimentos Mais uma vez Obrigado Para todos os senhores E o doutor Carlos Izaia Filho Que com frequência Participa do nosso programa aqui Também com grande competência Aqui nas exposições que faz Muito bem Silvio Lopes Eu agradeço a ti Silvio Lopes O privilégio de estar aqui Diante dessas duas sumidades Da área médica E também volto a cumprimentar Em nome Em nome De alguns integrantes Aqui do programa Que tem me ligado aqui agora Os médicos Pelo dia do médico hoje Desse médico Que é hoje realmente O grande representante Da medicina brasileira Perfeito Então Meu amigo Marcelo Melzer Teruquinho Espaço Sempre à sua disposição Então Agradeço aí A oportunidade De a gente Explicar um pouquinho Para os telespectadores A respeito da trombose E como combater E que a gente tem que manter Um acompanhamento médico Então Que as pessoas Não tenham medo Da vacina Que Se alguém fez vacina E não passou bem É uma coisa De curto prazo E logo a gente Está se sentindo bem A vasta maioria Das pessoas Fazem a vacina E ficam super bem E graças à vacina A gente está mudando A história Dessa pandemia O Brasil está crescendo Muito Em índice de vacinação E é por isso Que a gente está Melhorando A nossa situação Já estamos aí Todos aqui Juntos Vacinados E numa situação Bem mais tranquila Então Essa aí É a principal mensagem Que é uma das coisas Que mais vai ajudar A prevenir a trombose Grave do momento É a gente tomar vacina Muito bem Muito obrigado Maravilha Fiquem atentos aqui Nas indicações Do doutor Meu amigo Carlos Isaia Filho Muito obrigado Mais uma vez Prazer É um grande prazer Satisfação muito grande Silvio Lopes Vamos embora Então Meus amigos Como acontece Há 29 anos em janeiro Nos despedimos E amanhã Como acontece Então nesse período todo 18 horas e 55 minutos Mais uma edição Do nosso programa Atividade Ok Chegando aí Cadu Oliveira Com seus dois toques Vai esmiuçar aí Essa vitória do Grêmio Contra o Juventude E tal A derrota do Internacional Contra o Palmeiras Aquela coisa toda Com seu elenco de comentaristas Tá Chegando aí O Cadu Oliveira Tá bom Minha gente Até amanhã 18h55 Nossa atividade E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.